Você já viu falar em manifestação de servidores do Ministério Público? É isso, vai chamar quem? Vai chamar o Ministério Público para interferir? Vamos entender essa história? Quem está ao vivo é lá nessa manifestação. Agora é o repórter Douglas Magalhães. Qual é a bronca aí, Douglas? O Ministério Público vai ser acionado para resolver esse problema ou não? Ah, aí é que dá, grande pergunta. Amanhã é dia do servidor público? E antecedendo a isso, porque amanhã não tem expediente, os servidores do Ministério Público resolveram se reunir aqui agora pela manhã, daqui a pouco vai ter café da manhã, para discutir esses assuntos. Os pleitos que eles vêm fazendo não vão sendo atendidos. Esse aqui é o Roque Souza Iniciamento, que é o coordenador de relações institucionais. O que é que vocês estão pleiteando? Bom dia a todos os telespectadores da TV Atalaia. Bem, a gente está aqui hoje nessa manhã, sexta-feira de sol, para celebrar a história e o trabalho de todos os servidores públicos, que amanhã é o dia do servidor público. Então, estamos aqui hoje fazendo o café da manhã, reunindo todos os servidores da casa, para a gente poder confraternizar e comemorar e celebrar a história dos servidores públicos. Contudo, no Ministério Público do Estado de Sergipe, a gente não tem muito o que comemorar, na verdade. Apesar de termos alguns avanços na pauta de reivindicação, algumas pautas estruturais de valorização realmente da categoria ainda não foram implementadas pela administração do órgão. Dentre elas, o reajuste, que a gente já está lutando para 2024, e o pagamento de indenizações, nove dias restantes de indenizações de licença-prêmio, que o órgão está devendo à categoria durante todo o ano e ainda não foram pagas. Em contrapartida, o Procurador-Geral de Justiça já anunciou o pagamento de 15 dias de licença-prêmio para os promotores, mais licença compensatória, gratificação de acervo, e os reajustes deles já estão garantidos até 2025, num percentual de 100%. Então, estamos aqui hoje para celebrar a história dos servidores públicos, esse setor da classe trabalhadora tão importante para a democracia, para o Estado Democrático de Direito, para toda a população sergipana, através do servidor público que a população tem acesso a direitos, básicos como educação, saúde, acesso à justiça, aqui no caso do Ministério Público, mas, em contrapartida, não temos muito o que comemorar aqui no Ministério Público, tendo em vista tudo isso que eu tinha falado. Aqui, vamos falar com o João Campanaro também, que é o coordenador de formação sindical, a mulher é dia de servidor público, é dia também de São Judas Tadeu, das causas urgentes e tal, vale a pena só uma visita lá para pedir uma forcinha, né? Nós queremos informar aos cidadãos sergipanos que, nesse mês, foi aprovado pela administração do Ministério Público uma regra que permite a cada promotor, para cada ano trabalhado em acervo, que é uma acumulação que eles criaram, quatro meses de folga, o direito de gozar de quatro meses de folga, fora os 60 dias de férias que eles têm, ou seja... Repete aí, foi criado o que exatamente? Uma regra, uma lei que permite, que dá o direito ao promotor de justiça, para cada 30 dias trabalhado em acervo, que é uma acumulação pelo número de processos, 10 dias de licença de folga, ele pode gozar 10 dias de folga, ou seja, para cada ano ele tem direito a quatro meses de folga, fora os 60 dias de férias. Só para você ter uma comparação, o servidor estadual, para cada cinco anos trabalhado, tem direito a 90 dias, que é uma licença-prêmio. 90 dias a cada cinco anos. Eles criaram uma regra, que além desses 90 dias a cada cinco anos, eles vão ter quatro meses por ano. Que se não gozado, se eles não utilizarem essa folga, eles podem receber indenizado, ou seja, quatro meses de salário por ano a mais. Tá bom, muito obrigado, João Campanado. Tá dado o recado. Daqui a pouco vai ter café da manhã. Um bom dia para vocês e boa sorte. E aproveita para ir lá em São Judas Tadeu, pedir uma forcinha. Que amanhã é dia do servidor, e dia de São Judas Tadeu também. É com você, Fábio. Ok, obrigado, Douglas Magalhães. Obrigado aos servidores do Ministério Público. Isso que você acabou de ouvir é no Ministério Público. É no Ministério Público, vale também para o Poder Judiciário, enfim. Deixa eu cumprimentar aqui a comunidade de Ribeirópolis, que está em festa, a festa do Sagrado Coração de Jesus. O padre Edivaldo está convidando a todos, né? Sábado à noite tem procissão dos caminhoneiros, domingo tem alvorada festiva, lá em Ribeirópolis. Dona Eliane vai estar presente. Agora vamos a...